E não seja perguntando por que. É natural. Tem palavras para você? Aparece bem? Pode, é. Deixa eu ver. Olha lá. Não, senhor colega. Não dá para você voltar? Não, não dá. Essa câmera minha não dá. Eu comprei uma outra, mas não deu certo. Você pegou aqui já? Já. Aqui essa está pequena, mas vem aqui. Olha lá que grande. Olha essa aqui. Aqui, olha. Olha que maravilha. E é tudo piso. Falei para o pessoal. Onde eu trabalho então é uma frescoa. Ah, que eu só tenho piso. Piso aí. Você trabalha com o pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.